Nossa! Nossa! Nossa, mano! Valeu, Thiago, obrigado pelo combo! Vai, vai, vai! Mano, a gente vai ser os novos acabadores de festa! Vamos! Né nada! Né nada! Tá louco! Nós trabalhando, os caras em festa, vai se ferrar! Tão um monte de tanto de dinheiro, economia dá uma merda! Os caras querem saber de curtir! Veja a galera curtindo aí enquanto a gente tá lá trampando! Não dá pra aturar, Chico! É isso! Mano, dá pra gente escutar o Cristão Foda Mãe! Tropa da França, França, França aqui dormindo! É isso! É isso! Vamos mudar ele de... Opa! Deixa eu ver isso aqui! Fissionando Blood! Fissionando Blood! Fissionando Blood! Fissionando Blood! Matei um! Matei um! Matei um! Ó... Ó...